Original aqui, viu? Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que ele deixou tão sozinho Miniminha, meu amor Escrever cartas, eu já escrevi Manda recados, tão bem pra morder Quero morrer se você tiver outro Miniminha, meu amor Miniminha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo não voltar Fica em pé Se você quis só me dar um castigo Já chega, amor Pode voltar De novo Mas eu não consigo esquecer de você Mas eu não consigo esquecer de você É bom, Lula, menininha Tem sido muito difícil pra mim Diga por que ele deixou tão sozinho Miniminha, meu amor Miniminha, meu amor Não se preocupe comigo, né? Mas preciso ninguém me ajudar Deixa eu seguir meu caminho Não quero carinho Não sei mais amar Pega o que? Pega o meu violão Trago a tua solidão Vier me machucar Quanto eu me sigo ainda mais Não dou um passo atrás Nem pretendo voltar E aí? Você perdeu o amor Sem saber dar valor Olha essa estrada sem fim Ela chama por mim E eu vou pra ser feliz Aqui é pequeno no tamanho E grande no prestígio Entrei num salão de festa Com a loira fui dançar Com a morena eu o dei Nunca tinha ela conversar Seu olhar me enfeitiçou Já convidei um piscar A loirinha agradeci E com a morena fui dançar A loirinha agradeci E com a morena fui dançar Vem moreninha Vem minha flor Vem, ô neguinha Vem minha flor Vem, ô neguinha Vem, ô neguinha Vem, ô neguinha Vem, ô neguinha Alô Brasil Alô Brasil Alô Natal Alô Recife E este é o forró Só que vejo que vale a pena Pode você ser do que ser a mão Desse meu corpo Pela e morena Minha menina de excitação Eu tô que tô Ninguém me segura Tô mundo louco Eu tô de alto astral Você é minha vitamina e cura Minha mistura de bem e de mal Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra de tanto querer O teu pedaço do amor e pecado É o lugar que eu quero entender Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra de tanto querer O teu pedaço do amor e pecado É o lugar que eu quero entender Eu venho num sonho bonito Mas por um sonho bonito Pra te acordar Tenho no corpo uma magia A mais bonita poesia Pra nossa noite enfrutar O nosso amor é livre Como o mar Ricardo Somos barcos carregados de paixões Somos areia e ondas Perfeitos de carinho Malfragados na praia Asca sensações O nosso amor é livre Como o mar Somos barcos carregados de paixões Somos areia e onda Que doletos de carinho Malfragados na praia Asca sensações Vai, menino! Mastruz é mastruz, né, menino? E com certeza Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou aglimentar? Será que eu vou? Não sei Já lhe abri meu coração Você me deixou Com aquele olhar De quem não quer E aí? De quem não quer O meu pensamento é ser de você Você me deixa os olhos juntos Toda manhã Toda manhã Certo de ser seu reino Nós somos líderes Sou um sentimento Na casa E eu sou seu fã Eu sou seu fã Menina, eu sou seu fã Eu sou seu fã Ei, Mabininha, obrigado, cara Obrigado, obrigado Vamos lá